Tânia Chavana, de Tavinha, fica quieto Quando começamos era tudo lindo, tu eras o meu bombom Pusse o tanto tempo, tu foste mudando, agora és o meu controle Já não dá, como mentires de mudar, para o nosso amor não afundar Deixa-me dizer que tu não Não és o meu dono Não pensas que eu hei de fazer o que quiser Não, não Não és o meu dono Não pensas que eu hei de fazer o que quiser O que quiser Só porque eu trabalho Para ter o meu salário Tu fazes confusão Por eu ter um patrão Já não dá, como mentires de mudar Para o nosso amor não afundar Deixa-me dizer Não és o meu dono Não pensas que eu hei de fazer o que quiser Não, não, não Não és o meu dono Não pensas que eu hei de fazer o que quiser Que quiser Assim que estiver Assim que estiver Se todo o que é meu é teu Assim que estiver Fica quieto, fica quieto Diga, venha não O que que disseste? Queres que eu fique quieto? Queres que eu fique parado? Tipo um boneco? Fica calma, fica calma Não faz confusão Meu nome é meu mambo Ninguém põe a mão Eu não quero saber Qual amigo qualquer Eu recebo o telemóvel Sem mensagem vou ler E se ele ligar vou atender Baby eu não quero entender Não és o meu dono Não pensas que eu hei de fazer o que quiser Não, não Não és o meu dono Não pensas que eu hei de fazer o que quiser O que quiser Assim que estiver Que eu não és o meu dono Assim que estiver Não pensas que eu hei de fazer o que quiser Assim que estiver Tudo o que é meu é teu Assim que estiver Fica quieto, fica quieto